Teu tarracho é bom, mas o meu também Eu sou um domânio que se porta bem Às vezes é mais forte do que eu Teu sangue é quem te chama pelo meu Sabes bem qual é a minha função Esta noite eu e tu não há colchão Pode ser no sofá ou no chão Onde tu quiseres vai meu coração Cuidado comigo, quando estou contigo Fico possuído Vamos tarrachar, vamos abusar Não vamos parar por aqui Vem, aproxima mais um pouco Vou tarrachar desse teu jeito louco Me meto no teu colabossom Porque eu sou um demônio sim Ai ai, tá tarrachinha Ai ai, quero te possuir Ai ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio sim Ai ai, na tarrachinha Ai ai, quero te seduzir Ai ai, vem malandrinha Se continuar assim Vou ter que te mostrar o melhor de mim Do jeito que eu estou a enlouquecer Para mim está a ser um grande prazer Estar agarrado a ti Sentir o teu calor Cheirar o teu perfume A chapa tá quente Eu já estou no lume Deixa esquentar Cuidado comigo, quando estou contigo Fico possuído Sim Vamos tarrachar, vamos abusar Não vamos parar por aqui Vem, aproxima mais um pouco Vou tarrachar desse teu jeito louco Não meto no teu colaboração Porque eu sou um demônio sim Ai ai, tá tarrachinha Ai ai, quero te possuir Ai ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio sim Ai ai, tá tarrachinha Ai ai, quero te seduzir Ai ai, vem malandrinha Eu sou um demônio e tu uma diabinha Vou te possuir baby, na minha cozinha Encosta mais em mim, vem malandrinha Vou te dar aquela pura pura tarrachinha Vem, aproxima mais um pouco Me tarracha desse jeito baby, quero ficar louco Sou tipo um colosso Vá lá, me leva teu calabouço Porque eu sou um demônio sim Ai ai, tá tarrachinha Ai ai, quero te possuir Ai ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio sim Ai ai, tá tarrachinha Ai ai, quero te seduzir Ai ai, vem malandrinha Ai ai, ai ai, ai 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 ai, me leva teu calabouço Ai ai, ai ai, ai 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 ai, ai 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 ai, me leva teu calabouço Ai ai ai, O que é o que é o que é o que é o que é?